Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje, hoje sábado, dia 16 de janeiro, começando o ano aí com chave de ouro, com grandes novidades. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Me chamo Isabel Borges, estou como gerente ouro internacional dessa companhia maravilhosa, Forever Living, e falo com vocês daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe do André e Fernanda, gerentes águias, e vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento em relação aos produtos de beleza, né? Que é tenha uma pele linda e saudável com aloe vera. Nós sabemos que o nosso negócio, ele primeiramente, ele começa pelo consumo, né? Do nosso produto. Então, eu e você temos, assim, consumir os produtos para termos uma resposta bem significativa e começar a falar com os nossos amigos, tá certo? Eu gostaria de também pedir a vocês que fizessem os comentários aqui no chat. Não esqueçam de clicar no like, tá, gente? Muito importante. Clicam no like e acompanhem aqui. E falando para vocês como eu iniciei nesse negócio, foi através desses produtos maravilhosos. Então, foi o meu primeiro impacto, assim, extraordinário, foi com os produtos de beleza. A pessoa veio e fez uma aplicação no meu rosto em 2008, eu nunca tinha ouvido falar de Forever, e foi quando ela veio me apresentar e já começou a usar os produtos na minha pele, falando da procedência da fabricação, e eu já de cara me apaixonei, porque eu vi os resultados, assim, extraordinários logo em seguida da aplicação. Então, depois eu fui buscar conhecimento, e o interessante aqui para falar para vocês, FBOs, que naquela época a gente não tinha essa facilidade que temos hoje, né? Da internet, do WhatsApp, das fotos, tudo prontinha com as informações. Nós tínhamos que usar papel e caneta para copiar tudo. Então, eu fui em busca de conhecimento desses produtos. Então, tudo eu anotava, tudo eu assistia, não perdia uma palestra de produto, porque eu queria, eu tinha sede de aprender sobre esses produtos. E hoje, venho compartilhar aqui com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho, ok? Vamos falar hoje da pele, tá certo? Porque é muito importante nós tratarmos dessa questão da nossa pele. A beleza da pele reflete no brilho, na suavidade, na flexibilidade, na hidratação, na tonicidade, independente da idade. Às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas você não tem a idade que você apresenta, e outros já é ao contrário. Então, muito importante isso. É importante tratar o tecido conjuntivo, gente. A nossa pele é um órgão que come. Então, é importante nós darmos uma melhor comida para ela. Não adianta só passar um produto por fora e não tratar de dentro para fora. Olha que fantástico. Pode passar. Então, é muito importante, às vezes, nós nos deparamos com várias pessoas com problemas de pele. Eu fico, assim, incomodada. Não sei vocês, mas quando eu me deparo com uma pessoa em algum lugar com a pele, assim, bem feinha, com muitas espinhas, né? Acnes. Eu já fico, assim, incomodada para falar e falo mesmo, assim, com muita, muito sutil, né? Vou falando e, com certeza, essa pessoa precisa de ajuda. Aí que entra o nosso suco de aloe vera. Se você trata, se você tratar o interior para o exterior, a aparência vai ser outra, com certeza. E a preservação da juventude da pele, ela precisa de limpeza, nutrição, hidratação e proteção. Pode passar. Então, pessoal, nós temos que cuidar da nossa pele. E eu vou falar aqui de uma linha de produtos que são produtos que todos nós usamos na nossa casa. Todos nós usamos. Não tem uma casa que não tenha um sabonete e um hidratante. Não existe isso. Então, nós, FBOs, nós temos que trocar a marca e usar esta marca extraordinária forever. E aqui nós temos o soap, né? Que é um sabonete líquido que ele vem na composição. Aloe vera, extrato de pepino, camomila, azeite da casca do limão e azeite de oliva. Pode passar. Então, é um sabonete que eu falo para vocês. Se você ainda não conhece esse sabonete, você precisa conhecer. Porque ele não é só um sabonete. Ele é o sabonete. E você sabe que todos os nossos produtos, eles são produtos com propósito. Como já diz a nossa gerente senha top das galáxias, Mariana Furquim, que sou fãzaça dela. E são produtos com propósito. Nosso produto não é qualquer produto que você compra numa loja de cosméticos, ou que você encontra em qualquer empresa de produtos cosméticos. O produto é um produto exclusivo. Aonde nós temos aqui um sabonete perolado hidratante e limpador de mãos e face. Então, o nosso produto, ele é para a ponta da cabeça, a ponta do pé. Faltou o shampoo? Usa a sopa para lavar o cabelo. Então, o cabelo vai ficar com brilho extraordinário. E além do mais, o couro cabeludo precisa de um tratamento especial. Então, o soap, gente, é para tudo. Ele é germicida, fugicida, deixa a pele limpa, com uma sensação de frescor, macia e hidratada. Ele contém, olha, a aloe vera, o pepino, a camomila, o óleo de oliva e a casca do limão, que eu falei, o óleo, né? Ele é um sabonete que é super econômico. Ele vem com 473 ml. Você usa uma gotinha do tamanho de um grãozinho de feijão. É o suficiente para você fazer uma boa esfumação na pele. E deixa eu me atentar um pouquinho mais para esse produto. Gente, o soap, ele é um sabonete para toda a família. Desde o bebezinho, quando nasce. Por quê? Porque ele mantém o pH natural da pele. Por isso que são produtos com propósito. Ele vai ajudar também no trato da higiene íntima, tanto da criança quanto do homem e da mulher. É maravilhoso. Experimenta e depois dê o seu testemunho. Que fantástico! A gente sabe que sempre, principalmente aqui no Brasil, com o calor e, às vezes, o trabalho tradicional, você transpira muito, aí fica aquele suol, aí fica aquela questão, aquela umidade, aí dá assadura, né? Vários questões. O soap, quando você vai tomar o banho, se você tem uma assadura, alguma irritação na área íntima, você vai, com certeza, tratar aquela situação ali, olha, muito rápido. Ele é um produto que também você pode usar para remover maquilagem, gente, maquiagem. Ele não arde à vista. Olha que fantástico! Então, as mulheres que gostam de usar aquela maquiagem bem forte no olho, né? Sombra, rímel, que é ruim disso aí, pois o soap usa como demaquilante. Gente, maravilhoso! Ele tem uma facilidade de remover fantástico. E, além do mais, não agride a nossa vista. Ele também pode ser usado para peles que têm problemas de ressecamento, problemas de alergia, né? Essa questão da psoríase, né? São vários fatores. Se eu fosse falar aqui, ia ficar só nele falando do soap. Sou apaixonada por esse produto. Gente, isso aqui não falta na minha casa. Porque quando acaba, e às vezes não tem aqui no Brasil, eu fico colocando água e consigo usar semanas, até chegar o produto para eu repor. Então, é um produto que eu tenho, assim, uma experiência muito íntima com ele, com toda a minha família. Quando eu conheci Forever, meus filhos eram bem novos. Meu último filho, né? Que eu tenho um casal, ele tinha apenas dois anos de idade. Eu vou contar um testemunho para vocês rapidinho. Teve um período que ele estava na creche, nessa idade, dois anos, e ele era muito agitado. Então, suava, transpirava, vinha muito cheio de brotoejas. E ficava isso aqui em carne viva, né? Eu falei, gente, o que eu vou usar para o pescoço desse menino? E usava talco, usava pomada, usava tudo e nada. Aí, um dia, eu comecei a dar banho com ele, com soap. E, no dia seguinte, eu percebi, pode passar, eu percebi que aquelas irritações começaram a ficar escurindo, tipo cicatrizando. Aí, eu pensei, o que eu usei diferente? E aí, eu lembrei, soap. Então, assim, tenho resultados, assim, fantásticos com esse produto. Então, se você ainda não tem, adquira e use, que você vai comprovar o que eu estou falando. Pode passar. Scrub. Produto fantástico, que não pode faltar também. Por quê? Porque nós temos aí as células mortas, né? Então, nós precisamos remover essas células mortas para que elas venham se renovar. E o nosso scrub, ele é maravilhoso, porque ele é feito de aloe vera e com microsferas de jojoba. E é interessante, pode passar. E é interessante que o nosso scrub, ele não tem aquela agressividade que muitos esfoliantes têm de outras marcas. Se você for ver, ele tem uma maciez. Ele faz assim. Ao mesmo tempo que ele... Estou tentando abrir aqui o meu. Eu tenho um de uso e estou abrindo já o outro, que já está acabando. Então, o que acontece? O scrub, você pode usar no rosto, pode usar no corpo, fazer um banho de sol, um banho de lua, que chamam, esfoliar todo o seu corpo com ele. E é o mesmo que você usa no rosto, porque ele não agride o seu tecido, né? Ele é suave, porém, bem firme, porque você consegue identificar a remoção. Quando você acaba de fazer uma esfoliação, ele fica com a pele super lisinha, macia, sabe? Delicada. E o óleo da jojoba faz com que aquela pele não fique ressecada. Então, ele não é só um esfoliante. Ele já leva ali para dentro das células aquela composição benéfica, não só da aloe vera, quanto do óleo de jojoba. O esfoliante, ele é com micropartículas, que remove as impurezas e as células mortas. As microsferas de jojoba amassem suavez-lhes a pele. Deixam uma aparência saudável, renovada e é indicado para todo o corpo. Pode passar. Vamos falar agora do Moisturizer. Olha que fantástico. Esse também é o queridinho das mulheres. As mulheres, a partir dos 25 anos, meninas, se vocês ainda não usam esse produto, está perdendo tempo, hein? E a idade não volta. Ela só avança. Então, esse produto, Moisturizer, que é um hidratante com colágeno e elastina, pode passar, ele é um hidratante fantástico para rosto e corpo. Gente, os produtos da Forever são assim. Não existe igual. O que você usa no cabelo, você usa no corpo, você usa no pé, você usa para todo canto. Então, é um produto para tudo. A loção hidratante de aloe, que é o Moisturizer, é uma fórmula de potência quando se trata de repor umidade perdida da pele. A loção, até saiu um pouquinho errado aqui o gráfico. A loção ajuda na elasticidade da pele, graças à edição do colágeno e elastina, que restaura o suveliz, revitaliza. Então, é um hidratante fantástico. Eu falo para você, você tem acima de 25 anos? Colágeno e elastina para a pele. E você pode usar no rosto, durante o dia, durante a noite, pode usar no corpo todo. E tem uma parte do corpo, hein, mulheres? Que nós não podemos deixar de usar. Ó, bracinho. O tchauzinho, né? Aquele tchauzinho que vai para lá e para cá. Então, usa Moisturizing. Que com certeza, você vai estar tudo em cima, tudo firme. E, ó, daqui a pouco vão dizer que você rejuvenesceu quantos anos. Então, ó, usa Moisturizing, que é fantástico. Próximo. O Aloe Vera Jelly. Que produto é esse, gente? Olha, esse produto... Ai, fico até emocionada em falar, porque é um produto, assim, que não existe nada igual. É a mesma coisa de você tirar uma folha da planta, na hora, cortar e tirar o gel. Tem todas as propriedades do Aloe Vera. Gente, se eu for ficar falando aqui o que esse produto, para que ele serve, é muita coisa. Ele nutre, ele hidrata, ele lubrifica a pele. Excelente para a remoção de manchas do corpo. Estrias. Aquelas estrias escuras, as estrias brancas. Indicado como pós-sol. Ó, foi para o sol, está toda queimada. O Rifa First, que é a cena do próximo capítulo, e jelly. Passa jelly no corpo todo. Ele não é só para o rosto, não. Ele também é adistrigente, desinfetante, cicatrizante, antisséptico, coagulante, antiinflamatório, analgésico, antialérgico, viricida, fugicida e bactericida. Olha quanta coisa! Você precisa ter este produto na sua casa para uma emergência de primeiros socorros. Deixa eu contar rapidinho aqui para vocês uma historinha o que aconteceu comigo. Em 2017, estávamos em um evento da Forever em Dubai. Tive o privilégio de conhecer aquele país maravilhoso que um dia ainda volto. Fantástico! Fomos com toda a liderança. e estávamos lá no hotel e lá o fuso horário é muito diferente daqui para lá. Meus filhos ficaram em casa. E aí, um dia pela manhã, eu estava saindo com a turma, fomos passear e não sei o que aconteceu, o que me deu assim, eu esqueci alguma coisa, voltei para o hotel sozinha. Voltei para o hotel. Gente, foi de Deus. Foi de Deus, porque Deus está nesse negócio. porque quando eu entrei, eu tinha o Wi-Fi do hotel, quando eu entrei no hotel, o celular começou a entrar umas mensagens daqui de casa. Começou a entrar umas imagens vermelhão assim, carregou e abriu a imagem que eu olhei, aquela perna toda vermelha, sabe? Aquele vermelho queimando de fogo. Eu imediatamente, eu liguei o áudio, abri a minha filha, mãe, socorro, pelo amor de Deus. Eu não sei o que eu passei aqui na perna, que está queimando muito, está ardendo, está isso, está aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, calma, me fala aí o que você passou. Ela foi, me mostrou, olhei a foto, estava, gente, a perna toda vermelha, vermelha mesmo, tipo fogo. E aí, eu mantive a calma, eu falei assim, o que você passou? Ela me mostrou a foto, era um produto aí de uma marca aí que eu ganhei de brinde, e era um produto que não era para corpo, era para queimar gordura, essas coisas assim. Mas o produto, eu nem usava, eu falei, faz o seguinte, vai para o banheiro, pega o soap, passa na perna toda, ela estava se arrumando para ir para a escola, logo de manhã cedo, deixa a espuma ficar na perna toda um tempo, depois enxágua, pega o jelly, passa na perna toda e aguarda. E foi isso que ela fez. Gente, vou contar para vocês, não deu cinco minutos, ela mandou a foto de novo, a pele já começou a clarear da perna. E eu falei, gente, o que é isso? Que espetáculo esse produto? E ela estava em casa sozinha com o irmão, o pai estava trabalhando, e eu falei assim, se Deus não me faz voltar para esse hotel, essa menina tinha tido um problema sério, porque isso vai para a corrente sanguínea, começa a dar uma infecção, sei lá qual o nome que dá aí, desse processo aí da intoxicação, e sei lá o que ia acontecer, mas graças a Deus, olha, foi uma experiência que eu tive, gente, então, olha, para qualquer tipo de problema na pele, é irritação, é queimadura, é coceira, é tudo o que for, passa jelly, passa jelly, que eu tenho certeza que você não precisa se desesperar. Eu tenho também, ah, é muito relato, mas eu não vou ficar falando, senão eu não consigo continuar o treinamento, porque é muita experiência com o produto, fantástico, então, jelly, você precisa ter esse produto na sua casa, para um caso de emergência, cortes, queimaduras, qualquer proporção de corte, queimadura, usa, tenha fé e usa, porque o jelly, ele consegue colar o tecido, olha que impressionante, e ele consegue, aloe vera, ele consegue minar um novo tecido, constituir, reconstruir o novo tecido, para poder unir aquele corte e cicatrizar, e para cicatrização é fantástico, quem tem problemas de quelóide, essas coisas, gente, muito bom, então, é um produto que a gente usa mesmo, eu costumo falar que eu faço isso, eu uso como lubrificante, eu uso para tudo, então, é um produto que aqui não falta, até mesmo porque eu tenho dois adolescentes e a gente sabe que vira e mexe é precisa, né, de uma emergência assim para usar, pode passar. Vamos falar agora deste camaradinha que olha, produto, Própolis em creme, gente, que produto maravilhoso, só de você sentir o cheirinho do Própolis, né, da abe, gente, que fantástico, esse produto aqui, pode passar, ele é um creme que tem 74% de aloe vera, Própolis, confrei, camomila, lantoína e ele tem ação antibiótica, analgésica, anti-inflamatória, calmante, cicatrizante, tá, é refrescante, combate edemas, é um antibiótico natural, então, ele é maravilhoso e é um produto que você usa no rosto, ó, a pessoa que tem problemas de pele ressecada, Própolis, a pessoa que tem problemas de, ah, uma coisa que eu ia falar, o jelly para tratamentos de acne, gente, para adolescente, soap, jelly, casal perfeito para tratar e depois o outro que eu vou falar no final, porque tem a parte interna também, então, o Própolis é um produto que você vai usar no corpo todo, tem o produto para aquelas peles ressecadas que fica escamando, né, a psiorise, o câncer de pele, tá, você pode usar o Própolis, eu tenho relato da minha mãe que tinha um câncer no rosto, mais ou menos esse tamanho assim, aqui perto do nariz, já estava incomodando ela enxergar e já tinha feito uma cirurgia um tempo atrás, mas depois voltou, e aí foi quando eu falei, mãe, nós vamos tratar esse câncer, já tinha sido diagnosticado câncer de pele mesmo, ela é bem de idade, branquinha, trabalhou muito na roça por muitos anos, então, o que acontece? Eu falei, vamos usar o soap, usar o Própolis e o protetor solar, gente, não deu menos de quatro meses aquela, aquela, aquele, aquela caroço, né, que saia assim uma secreção, tipo um sangue, fechou e ficou só a cicatriz, então é um produto que vale a pena você ter, gente, é um produto maravilhoso para a pele, sabe, você passa no rosto e ela fica a pele bem assim, suave, não deixa aquela pele melecada de creme, os nossos produtos são excelentes por conta disto, por quê? Porque a aloe vera, ela é altamente transportadora e vai até a terceira camada da pele, então se o produto é feito de aloe vera, você está dando uma ótima comida para a sua pele, pode passar. Vamos falar do aloe lotion, olha que produto maravilhoso, esse produto tem muitas pessoas que não dão muita importância a ele não, viu? Mas, ó, vou falar para você hoje, a partir de hoje você vai conhecer esse produto que é fantástico, por quê? Porque é um produto que ele é rico em aloe vera, em colágeno e elastina, contém o óleo de jojoba, vitamina E, pode passar. Então, é um hidratante, gente, para todo o corpo e vou falar para vocês, ele é o quarto produto em concentração de aloe vera. Ah, Isabel, e quais são os outros três? Vou falar para vocês já já. Então, ele contém 66% da aloe vera, ele contém a lantoína, o óleo de semente de damástico, colágeno, elastina e camomila. Então, às vezes, a gente pensava assim, ah, esse produto é um produto para a pele jovem, não é? Não, gente, aqui, ó, colágeno e elastina, eu confesso para vocês que há algum tempo atrás eu não sabia, eu achava que colágeno e elastina só tinha neste aqui, mas depois eu vi os treinamentos e falei, gente, esse produto é riquíssimo, então é um produto que vai hidratar a pele, que vai fazer todo um trato, sabe? É um produto que você usa no rosto, usa no corpo, e se tem colágeno e elastina, gente, toma banho, toma banho, porque nós somos, né, a nossa, a nossa, nosso cartão de visita, a gente precisa estar cuidados, precisa estar com produtos, e eu falo para você, você precisa usar os produtos da sua marca, porque como eu, pode passar, como eu vou falar de uma marca fantástica se eu não uso? Ó, embora os produtos são de uso utópicos, que é o uso, né, para a pele, são de grande ajuda nos problemas de pele, com certeza, sabemos que o problema da pele vão refletir naquele desequilíbrio nutricional e hepático, faltando higiene e é higiene no trato gastrointestinal. Por que que eu estou falando isto? Porque o, o, a pele, ela reflete aqui fora o que está lá dentro, então, se a pessoa come muitas coisas que não são saudáveis, vai refletir aqui fora, e por mais que você, ah, no momento, ah, não, minha pele é linda, linda, vamos ver daqui a pouco o que que vai acontecer, né? Então, é sempre importante a gente começar com a limpeza interna, e para isso, nós temos aqui, olha, isso aqui não pode faltar, você cuida da parte externa, mas, ó, não esquece da parte interna, não, porque a parte interna é que vai dar a resposta para toda a sua saúde, não só a parte da beleza. Então, gente, cuidem-se, usem os produtos, são produtos maravilhosos, são produtos que eu falo para vocês, vocês quando começam, nós quando começamos a usar, nós começamos a compartilhar o benefício, você não vende produto forever, nós somos empresários, lógico, tem muitos clientes aqui, né, que estão assistindo a live, muitos convidados que nunca ouviram falar do produto, que nunca usaram nada, então eu passo para vocês aqui, olha, fale com a pessoa que te convidou para assistir essa live, que te mandou esse link, procure saber mais, e tem muitos produtos que vão te ajudar muito nessa questão, não só da beleza, mas como da saúde também, então são produtos com propósito, produtos que vale a pena investir, você não gasta com produto forever, você investe com produtos forever para cuidar da sua saúde, não é à toa que a nossa empresa existe há mais de 42 anos, está com sedes próprias em mais de 160 países, no Brasil já tem mais de 23 anos, gente, o mundo inteiro, e acabei de saber uma notícia extraordinária que eu vou falar aqui para vocês, por uma pesquisa aí de alguma empresa aí americana, não sei de onde ver, eu só sei que eu vou falar para vocês aqui, a nossa empresa Forever Living Products está como número 1 em produtos e de venda e de consumo e de marketing de rede, marketing multinível, tudo isso, gente, número 1 no planeta, então se pergunte, será que esse produto é bom? Está aí a resposta, está bom, pessoal? Então era isso que eu tinha que passar aqui para vocês, fazem um comentário de vocês, eu não tenho como responder agora, mas com certeza eu vou estar vendo depois os comentários, eu sei que tem muitos testemunhos aqui desses produtos maravilhosos, então é só o que eu tinha aqui para passar para vocês, essa experiência com esse produto e nós estamos iniciando o ano, ano novo, vida nova, pele nova, sonhos novos, você já fez os seus sonhos desse ano? Então, está na hora, está na hora, busque a pessoa que te convidou para esse treinamento e se você precisa de uma oportunidade, fale com a pessoa também, aqui, Forever, a Loevera resolve todos os problemas da nossa vida, tanto da saúde quanto financeiro, bom humor, família, amor, tudo, está bom, pessoal? Aqui quem falou foi a Isabel Borges, diretamente do Rio de Janeiro, gerente ouro, e fico assim muito agradecida por estar contribuindo aqui com vocês, sonhe e realize seu sonho, está certo? Vou deixar uma frase aqui para vocês, não existe pele feia, existe pele mal cuidada, então, vai a dica, cuide-se, a nossa aparência é a vitrine do nosso negócio, a Loevera é vida, está bom? Um grande abraço, um excelente fim de semana para vocês e pegue essas dicas todas, revê o vídeo de novo, anota tudo e com certeza vai servir muito para nós levarmos esse conhecimento para as pessoas, está bom? Um bom dia a todos vocês, um excelente sábado, um beijo no coração de vocês, tchau, tchau! e aí e aí e aí